Olá meninas! Olá meninos! Tudo bem com vocês? Heitor, do que falaremos hoje? Sobre a criação! E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Ative o sininho das notificações E o vídeo já vai começar! No princípio Deus criou os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia Então Deus disse Apareça a luz E a luz apareceu Deus chamou a luz de dia E a escuridão de noite Esse foi o primeiro dia Deus disse Apareça um firmamento Que chamou de céu Ah! E também separou as águas E foi o segundo dia E no terceiro dia Deus fez aparecer o chão seco E chamou de terra E as águas chamou de mar E encheu a terra de árvores e vegetação No quarto dia Deus criou o sol, a lua, as estrelas Tudo ficou mais lindo ainda E no quinto dia E no quinto dia Deus colocou no mar Peixes, baleias e um montão de seres E também fez as aves para voar bem no céu No sexto dia No sexto dia Deus criou um montão de animais e bichinhos E fez a gente também Deus fez a gente parecido com ele Que legal, né? E além disso, deixou que a gente cuidasse de tudo na terra E no sétimo dia Deus terminou o trabalho E aí, abençoou e santificou o sétimo dia E descansou E essa foi a história da criação Foi muito legal E não se esqueça de deixar o like Se inscrever aqui no canal Ative o sininho das notificações Tchau Até o próximo vídeo